Pai, Senhor, eu luparei meu coração ao céu Eu luparei ao meu Senhor E o meu amor alcançará a fé Claro que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Deus Olha, duas coisas bonitas fazem com que o povo de Deus se une Duas coisas que acabam sendo forças para quebrar todo tipo de barreira Uma é o amor ao próximo A outra é o louvor E essas duas ações Hoje estamos todos reunidos como irmãos Católicos, evangélicos, o povo de Deus Vale a pena aplaudir Da minha parte, eu quero agradecer muito ao Padre Gilberto Que me incentivou para participar dessa ação E é por isso que eu queria que o Padre venha a ser tu Porque Essa foi a inspiração de Deus E um homem como esse, com coração em Deus Entendeu tão bem E me deu, vamos dizer, a carta branca Para poder estar aqui também Junto com ele Amém Que me invito Amém